Música Eles percorrem todos os dias dezenas de quilômetros, estão por todas as estradas do Brasil e são os responsáveis pelo transporte de todos os produtos e alimentos que consumimos. Eles são os caminhoneiros. E um exemplo de amor à profissão é o senhor Olavo, que é motorista há 45 anos e dirige a 40 o mesmo caminhão por todo o país. No primeiro ano que saiu o que estava com o banheiro, na profissão. No primeiro ano que saiu o que estava com o banheiro, nesse caminhãozinho. A festa que acontece há 29 anos reúne milhares de pessoas, entre motoristas, familiares e amigos. Mas este ano o objetivo da festa foi um pouco diferente. A verba arrecadada foi doada a duas instituições de Guaxupé. Essa ideia é antiga, é o 29º ano, né? Eu estou junto com o pessoal pelo segundo ano na frente. Mas já são vários grupos antigos que vêm fundando essa profissão. Pelo 29º ano nós estamos juntos agora. É uma festa que era junto com a festa de Nossa Senhora Aparecida. E devido a alguns desencontros de datas, né? Esse ano a gente teve que fazer essa estrutura separada da festa de Nossa Senhora Aparecida devido a data de agendamento da festa. Então a gente fez em prol de algumas entidades da cidade, que é a Luz da Vida, né? A Associação Luz da Vida de Combate ao Câncer e a ADG dos Deficientes Físicos. Além dos convidados, esteve presente na festa o prefeito da cidade, que falou da importância dos caminhoneiros para Guaxupé e toda a região. Já que o município cedia a maior cooperativa de café do mundo. E o produto é exportado até o porto através de caminhões. Eu vejo que os caminhoneiros mostram a sua força de trabalho, mostram aquilo que de fato eles fazem das estradas, lutando pela vida todos os dias e trazendo os produtos não só para Guaxupé, mas para toda a região. Eles movimentam a economia do Brasil, eu acredito que mais de 50% ou 60% é movimentada através dos caminhões. Então eles mostram a sua força, fico muito feliz com esse evento, fico feliz por ver os caminhoneiros unidos novamente nesse ano. No ano passado nós tivemos dois eventos, duas procissões dos caminhoneiros e hoje nós tivemos uma procissão. Então isso deixa a gente bastante feliz. E a importância é muito grande, vem toda a família de todos os caminhoneiros, vem para o evento, fazem o almoço junto, fazem uma oração, uma missa maravilhosa que teve hoje de manhã e traz a união dos caminhoneiros. Isso é muito importante para a nossa cidade. Além do prefeito, quem também ressaltou a importância dos caminhoneiros foi o deputado estadual Carlos Meles, convidado da festa. A importância maior no nosso entendimento é o exemplo do amor, da solidariedade, da confraternização, das pessoas unirem pelo bem comum, fazer uma festa louvando a Deus, louvando a Nossa Senhora, louvando aqui a São Cristóvão, que é o padroeiro dos caminhoneiros. O Léo organiza as festas ao longo dos anos. Tem todo mundo, tem no asilo, tem na PAE, tem nos vereadores e tem sobretudo no prefeito de Arminhas, grande entusiasmador, entusiasta dessa cerimônia. E essa procissão que já se arrasta há mais de quase 30 anos, ela é muito positiva. E no caso de Guajupé, simbolicamente, inclusive com a cooperativa, pelo tamanho que tem, pelo apoio que dá, pela importância que tem no transporte, no ir e vir, Essa festa simboliza isso tudo. Mas nos finalmentes, eu vejo com muita alegria que ela simboliza realmente o amor, a fraternidade, no sentido da união das pessoas, de fazer uma festa bonita, louvando a São Cristóvão, apoiando os caminhoneiros, mas retribuindo com o apoio as entidades filantrópicas, como o Asilo, a PAE e outras mais. A festa, que teve início no sábado, terminou com uma missa para a bênção dos caminhoneiros. E em seguida, em uma procissão, eles percorreram as ruas de Guajupé, atrás de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. A procissão dos caminhoneiros é uma festa muito grande. Vem comigo, vamos acompanhar. Eu sei Tô correndo o encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado E não me afim, não me afim, não me afim, não me afim. Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque o coração e o nome dela Após o desfile pela cidade, os convidados da festa se deliciaram com uma bela feijoada E quem compareceu gostou e aprovou a tão famosa festa dos caminhoneiros Sueli, o que você está achando da festa? Boa, muito boa, muito animada Todo ano eu participo Antes eu ajudava, agora esse ano eu estou só olhando, só aproveitando Estou adorando demais, é coisa maravilhosa participar dessa pressão dos caminhoneiros São Cristóvão, nosso padroeiro, Nossa Senhora E assim a gente mudou, a gente tem que ter fé e pedir que proteja todos nós A festa bonita, bem organizada A festa para a gente, para os motoristas, não, a festa para nós Está muito boa, bem organizada, assim, a gente participa todos os anos e está muito boa mesmo Não podemos perder essa nossa festa de posição dos caminhoneiros Os melhor da cidade é a posição dos caminhoneiros Nós, puxa, o progresso Todo ano eu sempre venho, muito boa também O nome dela 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 Obrigado.